Bom dia, família Caminhos da Roça! Mais um dia aqui no tempo gostoso, um clima frio. Para vocês que estão chegando agora, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha nas suas redes sociais. Gente, pensa num pessoal doido, meio doido mesmo por obra, é nós aqui em casa. Aí nós começamos a fazer essa parte aqui, Milena, que seria a oficina. A oficina, né? A oficina! E tipo um quartinho, para quando a gente quisesse locar a nossa casa, aí os joelhos ficarem hospedados aqui, né? Acomodados aqui. Mas aí depois que a gente começou a mexer, já que eu vou fazer a oficina, eu vou fazer um quartinho. Já que eu vou fazer um quartinho... Vou fazer o banheiro, porque como que pode ter um quarto sem uma suíte, né? Aí daí o projeto, daí os puxadinhos, e olha o que que tá virando. Um banheiro, um banheiro. Mais um chalé. Mais um chalé. É aquela famosa puxadinha que dá certo. Vamos lá pra vocês verem como é que a gente trabalhou essa semana, gente. E muito. Então, aqui a gente esticou um pedaço, já começamos a fazer o... A coluna. A coluna é a base pra entijolar. Então, essa parte aqui vai ser o banheiro. E essa parte aqui, o quarto. Olha aqui, como é que vai ficar bem espaçoso. Não vai ficar um quarto pequeno, vai ficar um quarto que vai acomodar uma cama de casal ainda com espaço. E também, nosso vizinho, o Hernani, que deu as pedras pra gente pegar na pedreira dele. Ele é gente muito boníssima. Ele tá sempre nos apoiando nas nossas obras, né, Euris? Ah, é, ó. Aí ele doou pra gente, deu de presente pra gente, uma janela, gente. Então, a gente vai ganhar uma janela com marca e tudo, né? Aqui, ó. A baguncinha. A baguncinha, a baguncinha, gente. Mas depois vai ficar bacana. O marco da janela. A gente vai colocá-la ali depois. E as janelas, olha aqui. Ela tá suja, mas a gente vai limpar, lixar e pintar de verde colonial. São duas partes de janela que a gente vai colocar ali. E a gente já tem também o basculhante pro banheiro. E essa porta aqui também, que eles negociam essa semana. Berganhosa. Essa porta, gente. Essa semana tá bem, né, Euris? É a porta do banheiro. É a porta do banheiro. E ela já tem o marco, tudo direitinho. Ela é de alumínio, mas a gente vai pintar da mesma cor que pintar a janela. E improvisar uma cortininha aqui embaixo, né, Milena? Pra ficar a privacidade no banheiro. Quer dizer, já a porta, já a janela. Só tá faltando a porta do quarto, né, Euris? É. Essa aí nós vamos ter que ver que eu tenho mais porta, hein? Isso. E, gente, ó. A terra que a gente usa pra fazer um tijolamento aqui, ó. Já vai limpando a canaleta. Já vai limpando a canaleta. E já vai utilizando a terra. Quer dizer, a gente não compra argila, porque a gente tem argila natural aqui. E a mão de obra é nós mesmo. Mostra lá, mãe. Tem piso do outro chalé. Vamos lá. Isso. Vem cá, Milena, pra ver. Tá bagunçado, mas depois a gente se organiza. O piso do chalé lá de cima que sobrou vai dar pra fazer o quartinho daqui. E isso, olha aqui o tampo. Tirando o fato, gente. Que a gente vai limpando, né? Tirando esse excesso de coisa que fica entulhada de resto de obra e usando tudo aqui. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Nossa bagunça. Bagunça, mas daqui a pouco tá tudo arrumadinho. Porque essa obra tem data de começo, que foi, a gente começou essa semana e tem data de fim. Uma semana antes do casório da Milena. A arceba escudante também a gente vai usar na oficina do Euris. Que também já vai tirando daqui. E muita coisa que a gente vai usando vai eliminando bagunça aqui. Mais um chalé pra conta, né, mamãe? É bom porque, por exemplo, teve final de semana aí de feriado. Porque tinham duas pessoas querendo vir. Só que o chalé já tava alugado e não tinha outro pra oferecer. E esse aqui vai ficar excelente. Vai ficar lindo, Milena. Tava só até imaginando ele todinho branquinho, com as coisas bem bacaninhas ali dentro. Bem assim. Rústico mesmo, igual o outro. Na mesma pegada. Bora agora trabalhando, porque senão o tempo passa. Só mostra pra cá. Aqui é onde vai ser a oficina. Tá bem adiantado. Tá bem adiantado. E olha, a parede bem certinha. A gente coloca uma lâmpada ali e trabalha até a noite para adiantar o processo do serviço. Então tá bom. Então tá bom, né? Bora. Bora trabalhando. Dá um salve, papai. Feliz Natal. Dá um salve aí. Tá adiantado, hein? Tá atrasado. Tá um Feliz Natal 2023, né? Já tá adiantado já, meu pai. Já está até o ano inteiro. Isso é isso. Meu Senhor Jesus. Dois, né? Se não for assim na doideira também, não faz nada, né, mãe? Não. Ficar pensando, planejando demais. A gente aqui não tem esse negócio de planejar, não. A gente começa... Planeja, mais ou menos. Não, nós planejamos. Na hora. Na hora. E bora fazer, bora fazendo. Porque tava muito feio, muito bagunçado aqui. Então a gente precisa de organizar. A oficina do Eros não trabalha muito mal organizada, sem segurança, né? Sem ter uma banca. Até para madeira também vai ter, né, papai? Então... Eu vou montar a minha circulação que tá ali, depois vou montar uma outra banquinha, vou preparar toda a área pra nós trabalharmos aqui tranquilo. Com certeza vai ser muito mais fácil trabalhar num lugar arrumado, né? E fechou, tá tudo guardadinho, organizado ali, prateleira pra colocar as coisas. Bem bonitinho. Bem arrumadinho, gente. Aí sim as coisas vão funcionando melhor. Nós fizemos essa parede aí, ó. Todinha num dia. Num dia? Mas só que nós rocei ainda a parte nem... Acho que foi nem embaixo, nem em cima, né, Elis? É. Rocei, ainda fui mexer na água, ainda tinha que dar uma saídinha na rua. Tudo num dia só. Num dia só nós fizemos. Eu e sua mãe só. Ah, tirando fácil também, que o caminhão caiu no mataburro. Tem meio de enrolada. O caminhão agarrou a roda no mataburro, eu só vou ajudar a tirar o caminhão. Então bora lá trabalhar, daqui a pouco eu volto. Isso aí. Essa terra tá boa, né, Elis? Olha, tem três voltas. Ah, tá bem velhinha. Assim, você vê que ela tá mais laranjada. Faz com liga, né? Tá vendo mais coisa, irmão? Não tô vendo aí. Eu quero, mano. Juno, guardei aquele dia, na terça-feira, os dois mil tijões pra cá. Mil tijões pra cá. Calma aí, não quis deixar eu pegar, quis mostrar pra me dar a guarda. Mil tijões. Pra não correria, meu filho. Porque tudo bem que a gente, eu... Deixa eu pegar, deixa eu pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Vou pegar. Eu vou pegar. Aqui... Vamos lá. Bom dia, família Caminhos da Roça. Mais um dia de obra aqui. A gente trouxe a pedra e a areia na carroceria da caminhonete porque a gente deixou ali embaixo no estacionamento e para subir com o carrinho de mão fica muito difícil. A gente vai começar a fazer o concreto agora para a gente fazer a base, o alicerce, para começar a entijolar. Hoje a Pink está ajudando, o serviço vai render bastante. Não é mesmo, Pink? Pink! Opa! Tadinha, assustou. Na realidade, pessoal, se eu, mas o Eus não pegar firme nas nossas obras que a gente colocou uma meta para terminar, a gente não consegue concluir no tempo certo, não é, Eus? Ah, é, ué. O serviço tem que pegar e fazer. Demora para começar, mas quando começa tem que terminar rápido. Não, não é só isso. Pera aí. Tem que falar um pouquinho, ó. Ai, é por causa do carro. Ela só põe aqui comprado, ela só trabalha no meio do carro. Ela já aqui... Aqui é do meu lado não, Eus, ó. É do meu lado não. Não, o lado da minha é pior. A trabalho é presa dentro dos cabos. Não, o lado da minha é pior. Aí, ó. Aqui melhorou. São cinco, ó. Tá. Já estamos acabando de fazer a fundação, que é o alicerce que nós estamos fazendo aqui. Esse foi todo concluído hoje. Viraram. Só está faltando aquele pedaço do meio ali. Daqui um pouquinho a gente já está concluindo. Aí libera a parte de cima para a gente começar a colocar os tijolos. Agora o meu pé vai encher a parte das colunas, né? Isso. Para poder a gente jolar mais. Seguir a carreira dos tijolos até alcançar em cima no telhado. Ficando bom, hein? Tá. Muito serviço, mas está ficando bom. Vai ficar pronto em três semanas mesmo? Ah, não. Quatro, né? Quatro já aumentou mais uma semana aí desde o último vídeo. É, né? Eu acho que quatro é pouco. Três é muito pouco, né, mamãe? É. Nós estamos começando agora o mês, né? Então a gente vai... Você vai colocar em datas certinho? Para o pessoal ver como é que a gente vai bater o recorde? Certinho, certinho não, mas vai dar mais ou menos. Ah, tá. As semanas, né? Vamos ver, né? É. Eu estou torcendo para não ter nenhum previsto. Não vai dar três semanas nem quatro. Vai dar mais. É. É, eu acho que vai dar mais. Eu acho também. Eu só estou gritando. Acho que pode colocar mais aí. Acho que um mês não acaba, não. Um mês não? Não. Ô, menino, você está falando com o mestre de obra aqui, ó. Sou eu. Papai, você acha que acaba aqui um mês? Oi? Um mês? O quê? Termina? Sim. Aham. É, eu não vou dizer que termina mais porque as telhas eu tenho que comprar. Eu vou ver que tu arruma aí. Porque não tem. Mas ela perguntou, você acha que foi um mês? Oficial. Qual que é o seu chute? O calé aqui, os trens, dá mais de um mês. Ih, mamãe. Você está ruim de cobre. Vai parar tudo com o mês, Euron? Não sei, não. Depende, não sei. Se a gente não cansar muito. É. Tem isso, né? Chamar o Fábio para ajudar uns dois dias. Vamos ver se vem mais um, depois uns dois. A Pique não quer ajudar mais na obra, né, Pique? A Pique está querendo só sombra e água fresca. É, desse jeito. Está usando a vitoneira também, né? Isso. Adianta bem, né? Bora trabalhar, então, né? Que você tem uma meta aí. Eu tenho uma meta que eu propus para mim mesma, né? Que eu tenho que conseguir bater essa meta, né? É. É. Vamos ver, né? Já foi dois? Até que eu fui botar com a meta, né, Lê? Colocou uma meta, você tem que ser alcançável, né? Não, três semanas no último vídeo. Agora já aumentou para quatro. Um pouquinho é cinco, né? Daqui a pouco é um mês. É. Assim, eu espero com um mês, mas... Vamos ver. Tem uns entrevistos de obra, né? É porque é um negócio simples, não é... Está indo muito luxo, então vai lá. Vai lá. É isso aí, pessoal. Acabamos de fazer todo o alicerce do nosso ateliê e do nosso chalé número dois, que acabou saindo primeiro do que o outro que a gente estava programando. Aquele lá ficou três agora. É, curtindo essa vista linda que Minas nos dão de presente. Olha aí. Finalzinho de tarde. Olha aqui, Miliano. Olha aqui, Miliano. Que lindo. Os termos de sina, né? É. Olha, gente. Uma vez que você tem uma muda de terramicina, você vai ter um jardim que vai ficar assim o ano todo. Parece até neve, né? Isso. Lindo, lindo, lindo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Uma boa semana. Uma boa semana. Tchau, né? E aí Legenda Adriana Zanotto